E nesta terça-feira, o governador Belivaldo Chagas recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Belivaldo Chagas tem 61 anos. Ele escolheu o drive-thru do Parque Governador Augusto Franco para tomar o imunizante. Ao mostrar o cartão de vacina, ele comemorou o momento e reforçou a importância das pessoas dos grupos prioritários tomarem a vacina contra a Covid-19. Aproveito essa oportunidade também para pedir à população que não deixe de ser vacinado. E principalmente aquele que já recebeu a primeira dose, fique atento com o seu cartão e venha receber a segunda dose também. E ainda assim, é bom frisar que em que pese a gente ter recebido a vacina, é importante a gente manter o distanciamento, nada de aglomeração, usar máscara e sair de casa só se houver a mais estrita necessidade. Portanto, vacina já! Obrigado! 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 Obrigado!